Doenças Língua dinamarquesa Suidome Dansk Doença Suidome Gripe Influença Constipação Forkülelse Diarreia Diarré Asma Estma Varicela Skolkopper Difteria Difteri Malária Sarampo Meslinger Meningite Meningitis Parotidite Epidemica Fosy Pneumonia Lungebetændelse Lungebetændelse Tätano Stivkrampe Tuberkulose Tuberkulose Pertussis Pertussis Kihoste Kihoste Varíola Kåpa Raiva Hunegalskæb Peste Pest Gonorreia Gonorreia Fébre Fébre Tifoide Typhus Kólera Kólera A Carbúnculo Miltbran Acne 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 Bronquite Bronquitis Demência Demência Demence Diabetes Diabetes Melitus Socosy Epilepsia Epilepsi Gota Gigt Sarna Fnet Dermatite Eczema Alergia Alergia Câncer Kräft Câncer Noun se esqueça de se Inskrever i nosso canal o Câncer Glem ikke abonér på vores canal k Câncer O que é isso?